Olá, eu sou o professor Aquino e nessa videoaula você vai aprender a resolver esse exercício que vai envolver uma mudança do sistema de coordenadas e a gente vai precisar fazer uma rotação. Então, vamos lá. Nós temos aqui o seguinte exercício, olha. Identifique e esboce a cônica de equação 11x² mais 56xy menos 31y² menos 16 raiz de 5x mais 82 raiz de 5y menos 380 igual a zero. Bom, nesse tipo de exercício aqui, para a gente conseguir identificar a cônica mais facilmente e conseguir fazer um esboço também, de maneira a ficar mais prático, a gente precisa eliminar aqui o termo, que é esse termo cruzado aqui, o termo misto, que indica que teve uma rotação nesse sistema de eixos que a gente está trabalhando. E para a gente eliminar isso daqui, a gente quer chegar a um outro sistema de equações de tal maneira que a gente fica assim, a linha x'² mais, aqui seja zero, x'y', a que seja agora um certo c'y'², eu botei um y aqui, muito ruim. Depois, nós vamos ter um d'', desculpa, vou botar d' embaixo, um d'x' mais um certo e'y' mais um certo f' igual a zero. A ideia, então, é que você tinha um sistema de coordenadas x e y aqui, nesse sistema de coordenadas, a sua cônica está rotacionada, você vai fazer uma rotação do seu sistema de eixos, obtendo um novo sistema de eixos, digamos, x'y'. Então, você fez uma rotação aqui, digamos, por um ângulo θ, e nesse novo sistema de eixos x'y', você poderia chamar de x₁, y₁, uv, sei lá, as outras letras que você quisesse, para diferenciar do x e do y que você já tinha originalmente, né? E nesse novo sistema de eixos, não vai ter o termo cruzado, ou seja, não vai ter uma rotação. A cônica não vai estar rotacionada em relação a esse novo sistema de eixos. Bom, vamos começar aqui achando esse coeficiente a' e esse coeficiente c', porque eles vão ser a solução da seguinte equação que envolve um determinante aqui, que é o seguinte, vai aparecer o determinante da matriz formada por o coeficiente a menos λ, o coeficiente c menos λ, o coeficiente b dividido por 2 e o coeficiente b dividido por 2. Bom, então, nesse caso aqui, quem são esses coeficientes? O coeficiente a está aqui, 11, então vai ficar 11 menos λ. O coeficiente b é o 56, então vai aparecer 56 sobre 2, aqui vai aparecer 56 sobre 2, e aqui vai aparecer o coeficiente c, que é menos 31, então vai ficar menos 31 menos λ. Então, esse é o determinante, tá? Porque aqui é como se estivesse assim, ó, o coeficiente a, b, c, d, e, e, f. Bom, isso aqui é igual a zero. Vamos calcular aqui esse determinante, né? Uma matriz 2 por 2 é determinante, a gente sabe, que é o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária, né? Então, vai ficar o seguinte, ó, vai ficar 11 menos λ multiplicado por menos 31 menos λ, e aqui, ó, menos, né? Então, fiz o produto dos termos da diagonal principal, agora menos o produto dos termos da diagonal secundária. Bom, 28 dividido por 2, desculpa, 56, né, dividido por 2, vai dar 28. Então, quer dizer que vai aparecer 28 vezes 28 aqui. Então, já vou botar aqui, ó, 28², igual a zero. Bom, então vamos fazer aqui a famosa propriedade distributiva, né, ou o chamado chuveirinho, para a gente poder conseguir determinar essa expressão aqui, só que agora expandida. Então, vai ser 11 vezes 31, né? Então, você tem 31, vai multiplicar por 11, vai dar quanto aqui, ó, vai ser 31 de novo aqui, né? 1 vezes 31, de novo 31 aqui, que vai ser 1 vezes 31, então vai dar 341, né? Então, nós vamos fazer ali, ó, 341. Então, nós vamos ter menos 341, que é essa parte aqui, ó, depois menos 11 λ, depois mais 31 λ, e depois mais λ², né? Quando você fizer a distributiva aqui. Menos. Agora nós vamos ter 28², né? Então, vamos botar aqui, ó, 28 vezes 28, para ver quanto é que vai dar. 8 vezes 8, 64, a 6, 8 vezes 2, 16, 16 com 6, 22. Aqui, 2 vezes 8, 56 a 5, ou, 16, desculpa, 2 vezes 8, 16 a 1, 2 vezes 2, 4 com 1, 5, né? Então, vai dar 784, né? Essa conta de cá. Bom, então nós vamos colocar ali, ó, 8, 7, 8, 4, então menos 7, 8, 4, igual a 0. Bom, vamos continuar aqui o desenvolvimento, né? O que é que vai dar ali? Nós vamos ter, é... Vamos botar o λ² na frente, menos 11 λ com mais 31 λ, vai dar mais 20 λ. E esse aqui agora, ó, menos e menos, vai acabar somando esses termos, e mantendo negativo aqui. 341 com 784, 4 e 1, 5, 8 e 4 aqui, 12 a 1, vai dar... 8 com 3, 11, então vai dar 1.125, né? Igual a 0. Deixa eu só conferir, né? 4 mais 1, 5, 8, 4, 12 a 1, é... Isso. Então vai dar 11.625. 11.000... Desculpa, 11.000 não, né? 1.125, igual a 0. Beleza. Vamos agora resolver essa nossa equação aqui, né? Pra achar o λ. Mas antes, eu vou pedir aqui pra você poder dar a sua curtida aí, e também pra você inscrever-se no canal, se você não estiver inscrito ainda. E também, se você poder ajudar o professor que está lhe ajudando, não esquece, você pode fazer um pix. Na descrição do vídeo tem lá a chave pra você, tá bom? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui nossa resolução. Nós temos aqui o seguinte, o nosso λ vai ser igual a... Menos o... Oh, desculpa. Antes de eu fazer isso, vamos achar o discriminante Δ, né? Vai ficar o quê? B² menos 4 vezes o valor de A, que é 1, vezes o valor de C, que é 1.125. Opa, eu esqueci do menos aqui, do 1.125. Então, vai ficar o quê? 20 ao quadrado dá 400. Aqui vai ficar menos, menos vai dar mais. 4 vezes 5 vai dar 20 a 2. 4 vezes 2, 8. Com 2 que veio. Vai ficar 10 a 1. 4 vezes 1 a 4 com 1. 5. Depois, 4 vezes 1 a 4. Então, vai dar 4.500. Bom, então, o nosso Δ aqui vai dar o quê? Vai dar 4.900, né? É o valor do nosso... Isso, 4.900 é o valor do nosso Δ. Então, o nosso λ, ele vai ser igual a... Menos o valor aqui, que é de B, que vai ser menos 20, mais ou menos a raiz de 49... Não, de 4.900, dividido por 2 vezes o valor de A. O valor de A é 1. Bom, nós vamos ter aqui duas possibilidades. O nosso λ1, que vai ser menos 20, mais... Raiz de 49 é 7. Aqui tem 4.900, né? Então, aqui vai ficar 70, né? O valor dessa nossa raiz aqui. Então, vai dar 70, dividido por 2. E aí vai dar... Vamos logo fazer aqui, ó. 70 menos 20 vai dar 50. 50 dividido por 2, 25. O nosso λ2 agora vai ser menos 20, menos 70, dividido por 2. Vai dar menos 90. Dividido por 2, dá menos 45. Então, nós achamos 25, menos 45. Agora vem a questão. A linha C' que a gente está procurando, que são esses coeficientes aqui, multiplicando x² e multiplicando y², eles são aquelas soluções ali. Mas qual vai ser o valor de 25 e qual vai ser o valor de menos 45? Bom, para a gente analisar isso, a gente vai ver aqui, ó. Esse ângulo, a gente vai analisar o sinal para o cosseno e o seno dele. Para a gente daí decidir. Bom, eu sei, quando a gente está estudando a rotação de eixos, que a tangente de 2 vezes aquele ângulo que a gente está procurando equivale a B sobre A menos C. E o cosseno de 2 vezes aquele ângulo que a gente está procurando equivale a A menos C dividido por A' menos C'. Bom, essa parte aqui a gente tem, né? Porque a gente tem B, A e C. Vamos colocar aqui, ó. B é 56, A é 11 e C é menos 31, né? Então, ficaria o seguinte, ó. Seria a tangente de 2 vezes aquele ângulo, ó. Ele vai ser aqui, ó. B é 56, né? Isso é 56. Aqui 11 e menos 31. Então, vai ficar 11 para cá menos da fórmula menos 31. Cuidado para não errar o jogo de sinal. Então, quer dizer que a sua tangente vai ser o quê? Vai ser 56 aqui em cima. Aqui embaixo vai dar 42. Então, seria 56 por 42. Essa conta aqui, né? B sobre A menos C. Ó, 56. O valor de B. O valor de A é 11. O valor de C é menos 31. Então, ficou essa conta aqui, ó. 56 sobre 42. Isso daqui, ó. Vai dar o seguinte. Se você simplificar isso aqui por 14, 14, ó. Eu acho que dá para simplificar por 14 e dá para simplificar por 14. Aqui em cima vai dar 4, né? Porque 4 vezes 4, 16. A 1. 4 vezes 1, 4. Com 5. E 42 por 14 dá 3. 3 vezes 4, 12. É 1. 3, 1, 3. É, isso. Então, vai dar 4 textos, né? Se você simplificar depois por 14. Bom, isso significa o seguinte, tá? Que a nossa tangente... Eu estou mais interessado, na verdade, no fato de ser positiva ou negativa, né? Mais do que no valor em si. A tangente desse 2 vezes o ângulo foi positiva. Para a tangente ser positiva, então, ou o ângulo 2θ tem que estar no primeiro quadrante ou tem que estar no terceiro quadrante. Como eu quero fazer uma rotação para ficar tudo no primeiro quadrante, eu vou escolher o meu 2θ de tal modo que ele continue no primeiro quadrante, né? Então, eu vou escolher de tal maneira que o cosseno de 2θ seja positivo e o seno de 2θ seja positivo também. Que aí, se 2θ está no primeiro quadrante, o θ puro também está no primeiro quadrante, né? Então, vamos fazer isso, ó. Vai aparecer aqui, ó. Cosseno de 2θ, eu quero que isso seja positivo. O meu valor de A, eu sei que é 11. O meu valor de C, eu sei que é menos 31. E agora, eu vou escolher esses dois valores aqui de tal modo que fique positiva essa conta. Bom, o numerador aqui já é positivo, porque vai ficar 11 menos menos 31. Aqui em cima vai dar mais 42, né? Só que embaixo, para ficar positivo, olha só, eu tenho que escolher o meu A' para ser 25, menos da fórmula, né? Lembra que tem o menos da fórmula, menos do número aqui, ó. Eu tenho que escolher, então, o nosso A' sendo 25 e o nosso C' sendo menos 45. Porque se eu escolho desse jeito, aí, aquele denominador fica positivo e quando eu terminar de fazer as contas, vai dar um cosseno de 2θ positivo, né? Que é o que eu quero. Bom, então, aqui vai ficar o seguinte, vai ser 42, né? Porque menos menos vai dar mais. 31 com 11, 42. Dividido por... Aqui vai dar quanto? Aqui vai dar 45 mais 25, vai dar 10 a 1, 6, 70, né? Então, ficou 42 sobre 70. Isso aqui dá para dividir por 7, 7, né? Vamos ver aqui, ó. Vai dar o quê? Vai dar 6, né? 6 vezes 7 é 42. Divido por 10. Dá para dividir por 2 e por 2 ainda, ó. Então, no final vai dar o seguinte, o cosseno de 2θ vai dar igual a 3 quintos, né? O cosseno de 2θ. Ok. Você achou o cosseno de 2θ. Só que você precisa do θ para ter o cosseno e o seno dele e daí achar os outros coeficientes. Então, para isso, o que a gente faz? A gente joga aqui uma identidade trigonométrica que é o seguinte, ó. O cosseno de 2θ é a mesma coisa que 1... Eu vou até passar uma divisória aqui, ó. Para poder separar aqui. O cosseno de 2θ tem uma identidade trigonométrica que mostra para a gente que é a mesma coisa aqui. 1 menos 2 vezes o seno ao quadrado do θ. Isso vai ser 3 quintos, né? Porque o cosseno de 2θ é essa identidade trigonométrica aqui. Bom, então, menos 2 vezes o seno ao quadrado de θ vai ser igual a 3 quintos menos 1, né? Esse 1 positivo passa para lá menos 1. Então, nós vamos ter menos 2 vezes o seno ao quadrado de θ igual a... Aqui, ó, o MMC vai ser 5, né? 5 dividido por 5 dá 1. 1 vezes 3, 3. 5 dividido por 1 dá 5. 5 vezes menos 1, menos 5. Então, quer dizer que o nosso menos 2 vezes seno ao quadrado de θ vai ser igual a menos 2 quintos, né? Bom, a gente pode multiplicar isso aqui tudo por menos 1, né? Só para poder ficar tudo positivo. Então, vai ficar o seguinte, ó. Vai ficar 2 seno ao quadrado de θ igual a 2 sobre 5. Esse 2 que está multiplicando pode passar dividindo. Então, vai ficar o seguinte, ó. Quando ele passar dividindo, eu já tenho esse 2 aqui, ó. Vai acabar simplificando. Vai dar 1 quinto, né? Porque você vai ter algo assim, ó. 2 vezes... Desculpa, 2 dividido por... Esse 2 passa aqui dividindo. Então, ele vai ter o 5 lá também. Então, vai ficar 2 vezes 5, ó. Aí vai acabar simplificando. Por isso que ficou 1 quinto. Bom, então, o nosso seno vai ser igual a... Do ângulo, mais ou menos, a raiz de 1 quinto. Só que como a gente está pegando para ser o 2θ no primeiro quadrante e aí, desse jeito, o θ também está no primeiro quadrante, o seno é positivo. Então, a gente vai pegar apenas a solução positiva aqui, ó. O seno de θ vai ser raiz de 1, que é 1. E raiz de 5 eu vou deixar assim no denominador mesmo. Eu podia fazer a racionalização aqui, mas eu não vou fazer não, porque vai ser interessante para a gente daqui a pouco. Então, esse é o nosso seno. Uma vez que achei o seno, eu posso achar o cosseno, utilizando a identidade trigonométrica fundamental, né? Que diz que seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado de um ângulo é igual a 1, né? Então, o nosso seno ao quadrado vai ficar 1 sobre raiz de 5 ao quadrado, mais cosseno ao quadrado de θ vai ser igual a 1. Então, isso aqui vai ser o seguinte, ó. Cosseno ao quadrado de θ vai ser 1 menos... Essa parte aqui vai dar quanto? 1 ao quadrado dá 1 e raiz de 5 ao quadrado dá 5. Então, vai ficar 1 quinto, vai passar para o lado de cá, né? Depois que você tirar o quadrado aqui e passar para o segundo membro. O nosso cosseno de 2θ... Desculpa. O nosso cosseno ao quadrado de θ vai ser... MMC vai dar 5 de novo. 5 dividido por 1 dá 5. 5 vezes 1 dá 5. 5 dividido por 5 dá 1. 1 vezes menos 1, menos 1. Então, o nosso cosseno ao quadrado de θ vai ser igual a 5 menos 1 dá 4. 4 quintos. Então, o nosso cosseno do θ vai ser igual a mais ou menos a raiz de 4 quintos. De novo, a gente está pegando a solução positiva. Aliás, espera lá que aqui comeu na tela. Senão, vai ficar ruim para a gente. Deixa eu subir um pouquinho mais aqui, ó. Senão, a gente não vai conseguir ver lá quando eu estiver resolvendo, ó. Olha só. Então, aqui vai ficar cosseno ao quadrado... Ao quadrado não. Cosseno de θ vai ser igual a mais ou menos a raiz de 4 quintos, né? Bom, de novo. Eu quero pegar para ficar tudo no primeiro quadrante. O cosseno é positivo. Então, vamos pegar a solução positiva. Vamos pegar o cosseno do ângulo como sendo a raiz de 4 dá 2 e a raiz de 5 dá raiz de 5 mesmo aqui. Então, vai ficar assim, ó. Então, já achamos o cosseno e o seno do ângulo. Uma vez que a gente achou o cosseno e o seno do ângulo, a gente consegue achar aqueles coeficientes que são D' e L'. O F' a gente não vai precisar calcular porque ele coincide com o valor do F original. Porque na rotação de eixos não altera esse coeficiente independente aqui. Então, vamos achar o D' e o L' através da seguinte tabelinha aqui, ó. A gente vai montar uma tabelinha que ela funciona assim, ó. Deixa eu botar aqui uma divisória. A tabelinha assim, nós vamos ter o D e o E original. Aí vai aparecer aqui o nosso D' que a gente quer calcular. O nosso L' que a gente quer calcular. E aqui aparece o cosseno do ângulo. Aqui, menos o seno do ângulo. Aqui, seno do ângulo. E aqui, o cosseno do ângulo. Esse tipo de coisa aqui, você já tem que estar sabendo, né? Quando você estudou lá a questão de rotação de eixos, pra você depois aplicar, tá bom? Se você quiser uma aula explicando como que aparece isso aqui, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra você. Bom, então nós temos isso aqui. Vamos substituir os nossos valores, né? Quem é nosso D e nosso E? O cosseno e o seno a gente já achou? Então, vamos lá em cima aqui, ó. O nosso D, ele é... Aqui, ó. Menos 16 raiz de 5. E o nosso E é 82 raiz de 5. Beleza. Então, vamos lá, ó. Nós vamos ter aqui, ó. Menos 16 raiz de 5. E 82 raiz de 5. Esse aqui são os valores de D e de E. Os valores originais. A gente tá procurando o nosso... Deixa eu botar um pouco mais pra baixo aqui, porque ficou ruim aqui. Menos 16 raiz de 5, 82 raiz de 5. Então, olha só. Nós vamos ter aqui, ó. O nosso D linha que a gente tá procurando. E o nosso E linha. Quem é o cosseno? 2 sobre raiz de 5. Quem é o... Menos o seno, vai aparecer menos 1 raiz de 5. Aqui vai aparecer o seno, então vai ser 1 sobre raiz de 5. E aqui vai aparecer o cosseno. 2 sobre raiz de 5. Bom, então como é que a gente calcula o nosso D linha? E o nosso E linha. Vai ser assim, ó. O nosso D linha vai ser igual a... 2 sobre raiz de 5, vezes menos 16 raiz de 5. Mais 1 sobre raiz de 5, vezes 82 raiz de 5. Vai ficar assim, ó. Menos 16 raiz de 5, vezes 2 sobre raiz de 5. Depois mais 82 raiz de 5, vezes 1 sobre raiz de 5. Beleza. O nosso E linha vai ser menos esse 1 sobre raiz de 5, vezes menos 16 raiz de 5. Então, menos 16 raiz de 5, vezes menos 1 sobre raiz de 5. Depois mais esse 82 raiz de 5, vezes 2 sobre raiz de 5. Beleza. Então, quanto é que vai dar aqui o nosso D linha e quanto é que vai dar aqui o nosso E linha? Vamos lá. Vai dar para simplificar um monte de coisa aqui, ó. Raiz de 5 raiz de 5 simplifica. Raiz de 5 raiz de 5 aqui também. Raiz de 5 raiz de 5 aqui. E raiz de 5 raiz de 5 aqui. Bom, quanto é que vai dar aqui? Menos 16, vezes 2, vai dar menos 32. E aqui vai dar 82. Então, nós vamos ter 82, menos 32, vai dar o nosso 50 aqui, o nosso D linha. E o nosso E linha? Bom, vai dar menos, menos, vai dar mais. Então, vai ser 16. E aqui vai dar 82, vezes 2. Vai dar 164. Então, tem 164 aqui, com 16 aqui, positivo, né? Então, 164 com 16, vai dar 180. Não é isso? 164, 16, 10 a 1, 7, 8. Isso mesmo, 180. Então, a gente achou o D linha e o A linha. Então, como é que vai ficar a nossa equação lá, ó? A nossa equação depois que a gente faz a rotação. Olha só. Vamos apagar isso aqui, ó. Vamos apagar aqui. Opa! Então, ela vai ser o nosso... Opa, eu mudei o tamanho, eu mudei. O nosso A, a gente pegou para ser A linha, 25. Então, vai ficar 25x linha ao quadrado. Não vai ter o termo B, né? É como se fosse 0 vezes x linha e y linha, né? Aqui, o termo C linha ficou menos 45, então vai ficar menos 45y linha ao quadrado. O termo D foi 50, então mais 50x linha. Depois, nós vamos ter mais 180, acho que foi isso, né? Mais 180, isso, mais 180y linha. Então, nós vamos ter aqui, ó, 180y linha menos 360, porque lembra que, ó, 380. Porque o termo independente, ele fica igual ao que você tinha antes, né? 0. Então, essa é a nossa equação sem a rotação do sistema de eixos x linha e y linha. Vamos arrumar isso aqui, né? Para a gente identificar que cônico é essa daqui. Mas, para isso, eu vou precisar apagar esse espaço. Deixa eu apagar ele aqui, ó. Só para a gente poder trabalhar e ter espaço. Olha só. Senão, eu não vou conseguir, né? Você vê que esse tipo de exercício que envolve uma rotação do sistema de eixos é um exercício grande, né? Mas, é isso aqui que tem que fazer, né? Então, vamos fazer. Deixa eu botar um pouco mais para baixo aqui, que eu vou precisar de mais espaço ainda. Vou apagar até aqui, mais ou menos. Eu acho que aqui já vai dar para a gente poder trabalhar aqui. Bom, vamos lá. Já apaguei aqui. Então, nós temos aqui o seguinte. Essa é a nossa cônica, né? Então, como é que vai ficar isso aqui? Dá para a gente simplificar aqui. Aqui é tudo dividível por 5, né? Dá para dividir todo mundo por 5 aqui. Vamos dividir toda essa equação aqui, ambos os lados. Vamos dividir por 5 para poder simplificar. Então, vai dar o seguinte. 5x'². Aqui vai dar menos 9y'². Aqui vai dar menos... Menos não. Mais 10x'. Aqui vai dar mais... Vai dar 36. 36y'', né? Que é 36 vezes 5. Dá 180. Menos... Aqui já vai dar... 70... 7 já daria 35. Aí vai sobrar... É... Então, 76, né? 76 igual a zero, né? Se você precisar, você pausa a videoaula aí para fazer essas continhas. Mas 76 vezes 5 vai dar o 380, né? Bom, então ficou desse jeito aqui. Aqui não tem como simplificar mais aqui. Não dá nenhum outro termo para a gente fazer. Vamos arrumar. Ó, aqui vamos botar 5 em evidência para esse termo x'. Então, vai ficar x'² mais 2 vezes x'. Vamos botar menos 9 em evidência aqui. Aqui vai ficar menos... Vai ficar y'², né? Eu botei menos 9 em evidência. E aqui, ó, como eu botei menos 9 em evidência, aqui aparece menos 4, né? Menos 4y', né? Porque quando você faz menos, vai dar mais de novo. 36y'. E esse termo menos 76, vou deixar aqui parado. E aqui agora, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar o que a gente chama de técnica de completar quadrados para a gente poder reorganizar isso aqui da seguinte maneira. Olha só. Deixa eu botar um cochete aqui. Esse termo x'² mais 2x², 2x², veja que a gente pode dizer que é x' mais 1 elevado ao quadrado. Só que vai acontecer o seguinte, ó. Esse x'² vai aparecer aqui, ó. O quadrado primeiro aparece aqui. Mais 2 vezes o primeiro pelo segundo aparece aqui. Só que vai aparecer mais o quadrado segundo. Ou seja, mais 1² quando você aplicar o produto notável. Então, eu vou diminuir esse 1, que é 1² da 1, né? Para poder fazer com que essa parte que está aqui, ó, dentro desse cochete, quando você resolve, volte a ser o que você tinha antes aqui dentro desse parênteses. A gente não quer que altere aquilo lá, né? Tem que ficar a mesma expressão. E vou continuar a ideia, ó. Menos 9. Agora aqui é o seguinte, ó. Qual produto notável a gente pode botar? Y' menos 2². Aí vai ficar Y' ao quadrado. Já tem aqui. Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Já vai aparecer esse menos 4Y'. Só que vai aparecer mais o quadrado segundo. Ou seja, vai aparecer mais 2². 4, né? Então, como vai aparecer mais 4, eu vou diminuir esse 4. E aí, de novo, se você resolver isso aqui que está aqui dentro do cochete, ó, volta a ser isso aqui, ó, que está aqui dentro do parênteses, né? Eles são a mesma expressão, só que escritas de maneiras diferentes. Menos 76, não fiz nada. Vou botar aqui. Aí eu continuo aqui em nossa conta. 5 vezes esse termo aqui vai ficar 5 que multiplica X' mais 1². 5 vezes menos 1 vai ficar menos 5. Menos 9 que multiplica Y' menos 2². Menos 9 vezes menos 4 vai dar mais 36. E tinha esse menos 76 igual a zero. Bom, a gente pode agora pegar esses termos que estão independentes e fazer a conta, né? vai ficar 5X' mais 1² menos, desculpa, menos 9Y' menos 2². E aqui agora, ó, 36 menos 76 vai dar menos 40. É, menos 40. Com esse menos 5 vai ficar menos 45 igual a zero. E agora, olha só, a gente pode pegar toda essa nossa equação aqui, ó, para a gente conseguir achar a cônica que a gente precisa, dá para a gente dividir todo mundo por 45. Porque olha o que vai acontecer. 5 dividido por 45, ainda vai dar 9, e vai ficar 9 no denominador. Então vai ficar X' mais 1, dividido por 2 sobre 9. Menos 9 com 45, dividindo dá 5. E vai ficar 5 no denominador aqui, ó. Y1' menos 2 ao quadrado sobre 5. E menos 45 dividido por 45 vai dar menos 1, igual a zero. O que a gente pode fazer com esse menos 1? Jogar para o outro membro. Vai ficar X' mais 1², dividido por 9, menos Y' menos 2², dividido por 5, igual a 1. E aí o que acontece? Essa cônica aqui agora já está toda arrumadinha, que cônica que ela é? É uma hipérbole, né? Você tem um termo ao quadrado sobre um certo A ao quadrado, menos o nosso termo do Y ao quadrado, dividido por um certo B ao quadrado, igual a 1. Isso é uma hipérbole. Bom, essa hipérbole, como é que ela vai ser, né? Nesse novo sistema de eixos X' e Y', ela não está rotacionada, né? Então, ela seria algo desse tipo aqui, ó. Digamos que esse seja o nosso sistema de eixos X' e Y', que você já rotacionou, né? Quem que vai ser o centro dessa nossa hipérbole? Vai ser no menos 1, 2, né? Porque é onde tem a translação aqui, ó. Menos 1 para X1. Então, se X' é menos 1, seria, digamos aqui, menos 1. E o nosso Y' vai ser 2. Então, digamos que aqui seja o 2. Então, o centro dessa nossa hipérbole vai estar aqui assim, mais ou menos. Em relação ao eixo paralelo ao X', né? Vai dar quanto aqui? O nosso A² é 9, né? Vamos lembrar aqui nas nossas hipérbole ali, ó. Deixa eu botar aqui, ó. O nosso... Deixa eu botar aqui, ó, gente. O nosso A² é 9. Então, o nosso A vai ser 3, né? Não vai ter a parte negativa, que o nosso A é positivo. E o nosso B² é 5. Então, o nosso B vai ser raiz de 5, né? Que lembra de novo que não tem parte negativa aqui para o nosso B. Então, A e B são números positivos. Então, 3 e raiz de 5. Então, aqui vai ficar assim, ó, a nossa hipérbole. Se o A deu 3, né? Opa, deixa eu botar para cá. Ele vai ter... 1, 1 tamanho 1, 2, 3. Então, mais ou menos para cá, sim. Aqui, assim, ó. Vai estar 1 verso da hipérbole. E agora aqui, para cá tem que ter 3. Então, menos... Desculpa, o centro está aqui, né? Então, já 1, 2, 3. Então, 1, 2, 3 aqui, ó. Menos 2, menos 3, mais ou menos. Opa! Porque ele vai ter 3 unidades para cá também, ó. Então, em relação ao centro, né? A gente tem que medir em relação ao centro. Então, a hipérbole vai ficar algo assim, ó. Ela vem, faz assim. Aqui, talverte, corta para cá. Aqui, ela vem aqui, talverte, corta para lá, né? Não corta o eixo Y', porque está negativa aqui, ó. A parte que está com o eixo Y'. E o nosso hipérbole no sistema de eixos X', Y' vai ser desse jeito aqui, tá bom? É claro que se você fosse desenhar em cima do sistema de eixos XY original, ela estaria rotacionada, né? Bom, então, isso daqui já dá para a gente o nosso exercício. Agora que a gente fez o exercício na parte algébrica, vamos ver no GeoGebra, que é um programa para a gente poder desenhar gráficos, e aí vai ficar legal para a gente poder interpretar isso aqui tudo. Então, vou lá abrir o GeoGebra, mas antes, deixa eu só lembrar aqui como é que é a nossa cônica. A nossa cônica aqui ficou... Vamos ver se eu lembro depois os coeficientes todos, tá? 11,56, menos 31. Tá, isso aqui tudo, né? Depois eu volto aqui, se eu precisar, para poder ver quais eram os coeficientes, tá? 11,56, 31. Tá. Então, deixa eu abrir agora o GeoGebra para você. Então, está aqui o nosso GeoGebra. Programinha que você pode obter através do site www.geogebra.org. Você pode baixar para o seu computador, seu tablet, seu celular. Você também pode rodar diretamente pelo navegador, através aqui no endereço geogebra.org.classic. Isso aqui é a versão 6, clássica. E vamos colocar aqui a nossa cônica. A nossa cônica original no sistema de eixos XY. Nós tínhamos a seguinte cônica, 11X ao quadrado, era mais 56X vezes Y, depois menos 31Y ao quadrado. Aí nós tínhamos, era menos 16 raiz de 5, a gente bota SQRT, aí ele automaticamente já vai transformar em raiz, tá vendo? Raiz de 5, X, depois mais, era 82SQRT, raiz de 5, né? Y, depois menos 380 igual a C. Bom, como já era imaginado, no sistema de eixos XY, ela está rotacionada. E vamos agora representar no sistema de eixos X', Y'. A gente sabe que o ângulo de rotação era de tal maneira que o seno tinha dado 1 sobre RG5 e o cosseno 2 sobre RG5. Então, vamos colocar aqui qual é o ângulo que tem seno 1 sobre RG5. Para descobrir isso, a gente usa a função arco seno, né? Que aqui no geogebra é o assim, né? Os programas que geralmente usam a notação em inglês vai ser assim. Então, vamos botar aqui, ó, assim, já apareceu aqui para a gente, ó. do ângulo que vai ser 1, do ângulo não, do valor que vai ser 1 sobre SRT, né? Então, raiz de 5. Então, está lá. O ângulo de rotação é mais ou menos ali 26,57 graus. Vamos marcar um ponto aqui, ó, o cosseno de... Vamos botar esse alfa, para botar um alfa, a gente vê no tecladozinho que tem aqui no canto de algebra. E vamos colocar aqui, ó, eu quero, opa, o alfa, vírgula, e aqui eu quero alfa. Então, eu quero seno, seno, que pode ser S-I-I-N ou S-E-N, já aceita as duas notações. Está lá o ponto. E esse teclado, se não estiver aparecendo para você as letras, né? Você pode vir aqui, ó, se estiver aparecendo assim, você vai nas letras gregas, está vendo, ó? E você acha aqui, ó, navegando por essas opções. Então, você vem nas letras, letra grega, e aí você acha. Bom, então está ali no geogebra, o nosso pontozinho A. E vamos agora fazer uma reta que vai passar na origem, né, 0, 0, e nesse nosso A. Então, essa reta aí já vai representar o nosso eixo X'. Vamos agora fazer uma perpendicular a essa reta, passando pelo B, e aqui já vai representar o eixo Y'. Então, veja, ó, nesse sistema de eixos X' e Y', essa hipérbole, ela já vai ter com as características que a gente viu lá algebricamente, ó. Esse centro dela já vai estar aqui no ponto menos 1, 2, para o sistema de eixos X' e Y'. Se você quiser medir isso, ó, você vem aqui e usa a ferramenta círculo com centro e raio só para medir. Vamos botar o centro em B, né, que é a origem do sistema. Então, raio 1, só para a gente poder ter que ir mais ou menos aqui, ó, se o raio é 1, então aqui é mais ou menos menos 1, né. Vamos esconder esse círculo que eu só usei para poder medir. Vamos agora medir 2. Então, para medir 2, eu venho no círculo, concentro em raio, vou no B, boto o raio 2 aqui. Então, vai ser no 2 para Y'. Então, vamos marcar o ponto aqui em cima da interseção. Vamos de novo esconder esse círculo aqui, ó. Então, esse ponto aqui vai dar o centro, ó. Vamos botar aqui as retas, ó. Vamos botar uma paralela, ou desculpa, perpendicular ao eixo X' passando por C, perpendicular ao eixo Y' passando por D. E aqui está o centro, ó. Esse pontinho aqui é o centro da nossa hipérbole. E se você pegar aqui, ó, vamos pegar esse pontinho aqui, que é a interseção, e esse pontinho aqui. Vocês vão ver o seguinte, que nesse pontinho que a gente marcou, que a gente tinha visto lá, que da esse F até esse G, né, a distância toda aqui é 6, porque vai ser o A é 3. Então, de F até E dá 3, e de E até G dá 3 também. Então, tem que dar 6. Se a gente fizer a medida aqui, ó, vamos fazer um segmento indo do F até o G. Vamos ver aqui embaixo. Olha, olha a medida aqui que ele deu aqui embaixo. 6, né? Então, coincide com duas vezes o valor do A, né, do quercente A. Então, está aqui mesmo a nossa hipérbole representada no GeoGebra. Então, veja que é legal a gente pegar o que a gente fez do ponto de vista algébrico e colocar aqui também do ponto de vista geométrico. Outra coisa interessante é o seguinte, ó. Se você colocasse aqui agora, digamos, a equação para a nossa hipérbole, ela já no sistema simplificado, né, a gente tinha achado o quê? A gente tinha achado o seguinte. Um certo... Eu vou chamar de x1 aqui, tá? Era x1 vezes x1. x1 era menos... Era menos... Não, mais 1, né? x1 mais 1. Isso aqui ao quadrado. E era dividido por 9. Depois, menos. Aí nós tínhamos agora um certo y1. Vou chamar de y1. Y1 menos 2. Isso aqui ao quadrado, dividido por 5. Isso aqui era igual a 1, né? Então, deixa eu só tirar aqui essas retas, senão vão atrapalhar a minha... Não, essa reta eu vou deixar. Vou só mudar essa daqui. Vou deixar... Opa! Eu acabei pegando o eixo e escondendo. Eu quero esconder você, ó. Olha só a coisa que é interessante. Deixa eu mudar as cores, tá? Vou pegar essa daí. Opa, caramba! Deixa eu pegar essa nossa... Essa nossa hipérbole aqui que eu acabei de montar. Deixa eu mudar a cor dela. Tá? Só para a gente poder ver um negócio. Essa aqui, ó... Cadê a cor? Eu quero a cor... Aí, uma cor roxa. Pronto. Qualquer cor aqui. Essa hipérbole aqui, ó... Que é dessa equação, né? Que seria a simplificada. Ele até trocou x1 e y1 por xy aqui no geogérico. Mas, enfim. Se você pega essa daqui e rotaciona por aquele ângulo que você achou, você vai ver que vai cair em cima justamente daquela que você tinha originalmente, com o termo cruzado, com o termo xy. Quer ver, ó... Vamos fazer o que comando? Girar, né? Eu quero girar esse objeto que é da equação 2, que é a hônica. Então, é a equação 2. O ângulo vai ser aquele ângulo alfa. Então, deixa eu botar aqui o nosso ângulo alfa. Ele botou lá? Botou. Eu posso estar entre aqui, ó... Tá lá, ó... Você vai reparar o seguinte, ó... Que essa daqui que é a girar... Que é... Quando você gira, vai cair em cima certinho daquela que tinha antes. Olha só. Ó aqui a marcando em preto. Tá vendo, ó? Marcando em preto é a original. No sistema xy. Aqui é o nosso sistema x' e y', né? Essas retas permediculares. E veja que quando você pega essa nossa aqui em lilás e rotaciona para aquele ângulo... É... Aquele ângulo que você tem, que é alfa, né? Olha o que vai acontecer. Vai cair justamente naquela que você tinha ali, ó. Olha só. Que legal, né? Ó... Vê como é que a parte roxa ficou em cima da parte preta aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Lembra que esse carinha aqui destacado, ó... É justamente a nossa original, né? Olha a... Aqui a gente achou rotacionada. Cair em cima certinho, ó. Tanto que era preto, fica lilás ali. Beleza? Então é legal você fazer isso aqui no geogébrico para poder entender a parte geométrica. Você brincar com essa parte geométrica depois que você fez lá a parte algébrica. Agora que a gente já fez isso tudo, vou deixar para você um exercício que vai ser esse daqui, ó. Para você poder treinar. Tá aqui, ó. Faz esse exercício. Na descrição do vídeo eu vou colocar para você o gabarito. Não esquece também de deixar o seu curtir, se você não deixou ainda. E de inscrever-se no canal, se você não estiver inscrito. E, claro, ajude o professor que está lhe ajudando, né? Faz um Pix. Na descrição do vídeo tem lá a chave para você. Vejo você nas próximas videoaulas. Tchau. 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 Tchau.